Uma das grandes questões da geopolítica atual é reanalisar o papel da Rússia. Aliás, nós estamos nisso já desde o final do século XIX. O Império Russo era uma força não ocidental e quando o liberalismo começou a crescer, o Império Russo parecia que poderia absorver o liberalismo, fazer do parlamento alguma coisa próxima do Ocidente. Havia liberais russos na Câmara, com tendência extremamente ocidental, embora aristocrática, claro. O pai do Nabokov era um deles. Mas o regime czarista e a igreja ortodoxa, a ele aliada, nunca permitiram que a Rússia pudesse olhar de maneira mais séria, levar de maneira mais séria a proposta ocidental do casamento entre democracia e liberalismo. E os ventos continuaram a soprar assim, quando a Rússia incorporou um elemento ocidental sem passar pelo liberalismo, que foi o marxismo do Lênin. E aí, então, o discurso russo, posteriormente soviético, foi um discurso sempre de incorporar valores que pareciam ser ocidentais, mas desconsiderando a história pelos quais esses valores chegaram. O marxismo sem liberalismo, sem a crítica do liberalismo, ele se acoplou mal ao projeto russo. É como se você tivesse uma continuidade do czarismo e não um processo de libertação. Muitas vezes Lênin e depois Stalin foram interpretados como czares. E de lá partiu todas as cartas e cartas antiliberais que nós tivemos no século XX. Gozado, né? Mas hoje, aquelas cartas que se posicionavam à esquerda, hoje elas continuam antiliberais, se posicionando à direita. E é exatamente isto que ocorreu agora no G20, com nova fala da Rússia, pela boca do último homem da KGB. que agora é presidente. Putin. Putin disse claramente, liberalismo não é o nosso negócio, ele está esgotado. Não adianta o Ocidente querer impô-lo, porque todos nós, todos nós, estamos assentados em valores bíblicos. e eu tenho para mim que, quando ele disse isso, ele diz bíblicos ortodoxos, claro, da igreja ortodoxa, que eu não tenho nada contra. o problema é que, se antes, nós pudimos concordar com alguma coisa que vinha do Império Soviético, por conta dele de falar um canto marxista que poderia nos soar bem aos nossos ouvidos na esquerda, depois ele foi ficando um canto marxista que mais tinha de carcomido, burocrático, empedernido, empobrecido, do que qualquer outra coisa. Tanto é que nós não liamos nenhum dos cientistas da Academia de Moscou que professavam o marxismo. Nós só conhecíamos os marxistas ocidentais. O resultado disso tudo é que agora, a crítica ao liberalismo que vem de lá, ela prega nacionalismo, ela prega machismo, ela prega xenofobia, ela prega uma sociedade de mercado que sem o liberalismo eu não entendo o que vai virar. E talvez ela esteja pregando mesmo um populismo de direita à la Trump. com a igreja ortodoxa piorando tudo. Talvez estejamos mesmo diante de uma enorme, enorme nação que é o espelho daquele filme, o Leviatã, que eu já indiquei aqui para vocês. Um lugar onde as pessoas vão para a cadeia sem saber por que foram, mesmo agindo sempre certas. esse ataque do Putin ao liberalismo, dizendo que ele já morreu e dizendo que todos nós estamos assentados sobre valores bíblicos, me faz tremer. Me faz tremer porque ele pode estar associado a outras coisas no mundo que não se parecem com ele. Por exemplo, Erdogan, por exemplo, o próprio Trump, por exemplo, Le Pen, por exemplo, a besta Bolsonaro. são figuras de extrema direita, dentro de contextos bastante diferentes, que evocam o populismo e que funcionam, às vezes, em lados opostos da geopolítica, aparentemente. Mas podem estar divulgando alguma coisa muito semelhante. esse assentamento bíblico que é um show de horrores. Daqui para adiante, nós vamos escutar a Rússia falando contra o liberalismo. Nós já escutamos isso sempre, só que agora ele vem pela direita. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção nisso. Daqui a pouco volt.